Música Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rikigames. E hoje, galera, eu vou trazer pra vocês uma hunt alternativa para K'nites a partir do level 90, que pega o Shorigran, ok? E também até o level 200 você pode fazer essa hunt. É uma hunt de XP que também pode pagar, dependendo aí se você pegar a GP, se você pegar os itenzinhos ainda paga a hunt, beleza? Para K'nites, ok? Primeiramente, galera, o que vocês precisam? Vocês precisam do acesso. Claro, tibia e os seus acessos. Galera, vocês vão precisar do acesso a ceia serpentes. Você tem que ver se você já tem. Caso você já tenha, vai estar no tibia Thales aqui. E vocês precisam desse acesso aqui, ó. The Hunt for the ceia serpente. Vejam no quest log se você já tem. Beleza, pode caçar. Se você não tem, faça o acesso. The Hunt of ceia serpentes, que é um acesso muito bom. É um pouco caro, porque você tem que comprar uns peixinhos do olho do lá, que os peixinhos é um pouco carinho. Mas vale muito a pena, garanto pra vocês. Beleza, galera? Então, primeira coisa. Vocês vão vir aqui, ó. Aqui é Svar Ground. Nós estamos na cidade de Svar Ground. Aqui é o barco, né? Que você chega em Svar. Você desce e vem nesse barco aqui. Aqui é onde você faz a quest. E também é onde você acessa pra caçar, tá? É só falar Hi, Passage, Yes. E você cai aqui na ilha. Galera, aqui você precisa ter um Helmet of the Deep. Ou então um Depth of Galea. Beleza? O Depth of Galea é pra level 150. Então use um Helmet of the Deep. Caso você seja o level mais baixo. Beleza? Então, galera, com as Strong Mana Potions, o que vai acontecer? Os ZKs, eles vão conseguir ficar um pouquinho de mais tempo caçando aqui. Isso é muito bom. Antigamente a Hunt durava bem menos. Agora vai durar muito mais por causa da Strong. Então usem Strong Mana Potion. Embaiantes. O que você precisa de imboimentos aqui pra caçar? Galera, pra caçar nessa Hunt aqui, você precisa dos Intrincates. Então na espada, tenta colocar um roubo de vida. Na armadura, coloca roubo de vida também. E no Helmet coloca roubo de mana. Então, dois de vida, um de mana. E é isso que você precisa aqui. Tendo esses dois, você consegue caçar tranquilamente, ok? Pode ser nível 2 esses imboimentos. Vamos mostrar a Hunt aqui. Galera, aqui é a entrada. A primeira coisa que vocês vão fazer aqui é andar até aqui, até essa parte, e limpar essas ceias serpentes aqui, ó. Parou aqui, você limpa essas ceias serpentes. Eu não vou ficar matando todas, que é pra eu conseguir mostrar rapidamente pra vocês a rotação aqui nas ceias serpentes, beleza? Terminou de matar essas ceias serpentes aqui, você vai dar um Echani Rur Down aqui, ó. Isso, galera, pra level 130, por aí, 118, 130. Dá pra fazer essa rotação. Desce aqui, lura essas ceias serpentes daqui, ó. Tá vendo aí? Traz elas pra cá, ó. E vocês vão finalizar a box aqui, ó. Matou essa boxzinha aqui de ceias serpentes, vocês vão voltar. Vão dar um Echani Rurup aqui pra voltar. E aí vocês viram aqui pra direita, beleza? Essa é a melhor rotação das ceias serpentes, tá? Vocês podem clicar nessas conchas também pra pegar essas pedrinhas que valem de 2 a 3K aí, ó. Também ajuda pra vocês pegarem um lucro a mais, tá? Vão limpar esse resp aqui, ó. Nessa parte, lura tudo essas ceias serpentes até aqui, ó. E finaliza aqui. Caso você for level 90, vocês vão matando de 3 em 3, tá? Só depois do level 100, 110, que você mata essas boxz desse jeito. Matou a boxz ali, vocês viram aqui pra direita. Vão entrar aqui dentro. E aí você finaliza a boxz aqui dentro, ó. Finalizou a boxz aqui dentro, continua. Caso o level baixa, encosta na parede e mata de pouquinhas, tá? Pra você não correr risco, beleza? Desce aqui, ó. Lura essa ceia serpente pequenininha até aqui no meio, ó. O que é que vocês vão pausando o vídeo pra saber a rotação, tá, galera? Parou aqui, vocês finalizam de matar as ceias serpentes aqui. Terminou de matar aqui, vocês continuam. Vai descendo. E aí você lura essa ceia serpente que sobra ali. E vocês vão finalizar elas aqui, ó. Vai puxando, puxa elas. Vai ter umas aqui embaixo, ó. E aí você finaliza a boxz aqui, tá? Deixa ele enrurrar um aqui, ó. E aqui vocês finalizam a boxz aqui, beleza? Finaliza essas ceias serpentes aqui. Que coisa você pode vir e lurar, que tem algumas na esquerda ali, ó. Tá vendo? E matar um pouquinho mais pra direita nesse canto aqui, ó. Pode ver que vem bastante ceia serpentes. Não esqueça de dar a ceita res, tá? Porque a Jung ceia serpente, ela corre no vermelho. Depois do level 130, vocês também tem a task pra fazer. E se você pegar a task aqui, a task termina muito rápido. Pra pegar 100 pontos de task, é aqui que você vai pegar de E.K. Daishan e o Hurupe de novo. Volta pra cá, ó. Tá vendo que elas estavam meio louradas pra baixo? Finaliza de matar elas. E aí você vai vir pro sul aqui, galera, ó. Vem pro sul. Colou aqui no sul, galera, finaliza a boxz aqui, ó. Tá vendo? Vai ter bastante ceia serpentes aqui. Não esqueça de dar a ceita res pra Jung ceia serpentes não correrem, tá? Basicamente, você dá um eixore e um eixeta res pra garantir aí que elas não corram, beleza? Finalizou a boxz aqui? Continua. Uma dica. Caso vocês queiram andar mais rápido debaixo d'água, usem a food coconut shimmy break. Vai aparecer aqui em cima pra vocês o nome. Essa food é um pouquinho cara. É um torno de 20k a 50k, mas ela aumenta a sua speed debaixo d'água, tá? Então aí vocês vêm até aqui, ó. Lura essa ceia serpente daqui e mata aqui. Beleza? Matou aqui, continua a rotação pra esquerda, ó. É a melhor rotação da ceia serpentes. A XP é bem alta. Vocês conseguem upar bastante level aí no level baixo, tá? Ó, a outra boxz é aqui. Finaliza essa boxzinha aqui. Beleza. Matou aqui, vem pra direita. E aí você vai lurar todas as ceia serpentes que tem aqui pra cima, ó. Vem subindo, ó. E aí lura até aqui em cima, ó. Só mata quando chegar aqui em cima, ó. Até você ver a outra ceia serpente grande aqui em cima, ó. Viu a outra ceia serpente grande? Aí você finaliza a boxz aqui. Finalizou a boxz, você vai vir até aqui, ó. Subir até aqui e vai dar a Echane Hurdown aqui, ó. Deu a Echane Hurdown aqui, ó. Você vai lurar todas essas ceias serpentes aqui, ó. Até aqui embaixo, ó. Até aqui você finaliza a boxz aqui. Finalizou essa boxz? Volta. Da Echane Hurup aqui de novo, ó. E vem aqui pra esquerda, ó. Vem aqui pra esquerda. Nessa esquerda aqui, ó. Você finaliza essas ceias serpentes que tem aqui, que é pouquinha. Aqui é onde tem menos, tá? Você tem que matar o mais rápido possível, senão a XP baixa muito, tá? Mas mata essas aqui também. Pra você finalizar todo o Resp, tá? Vou matar elas aqui. Você vai dar a Echane Hurdown aqui, ó. Você vai lurar essas ceias serpentes até aqui. E vai matar elas aqui, ó. Mata essas ceias serpentes aqui, ó. Não são muitas que tem aqui. Mas elas ajudam a XP ficar sempre equilibrada, tá? Beleza, voltou. Aí vocês vão dar a Echane Hurup aqui pra voltar. Voltou aqui. Qualquer coisa, galera, marca com GP aonde tem que dar a Echane Hurup pra você na hunt não ficar se esquecendo aonde que dá os Echane Hurup, tá? Voltou aqui, ó. Voltamos pro começo da hunt. Simples. Mata essas aqui de novo, ó. Dá uma louradinha. Mata essas aqui de novo. Echane Hurdown aqui e resetou a hunt, ó. Pode ver que aqui de novo a gente vai ter essa box de novo pra fazer aqui. Aí volta. E essa é a melhor rotação que tem pra level 130. Beleza, galera? A partir do level 130, por aí, você consegue fazer essa rotação. Caso você seja level mais baixo, fica só em um andar. Fica só rotacionando nesse andar aqui. Não precisa dar o Echane Hurdown, que aí você vai matando devagarzinho e você consegue fazer uma XP interessante, beleza? Então, galera, basicamente é isso que você precisa. O 7 é o básico mesmo do seu level. Uma arma que... A melhor arma pra você é um escudinho. Vem com o shield do brindinho. Se tiver arma de duas mãos, pode ser arma de duas mãos. Porque a Seia Serpente não bate muito físico. O dano maior delas é o de gelo mesmo, né? Então, galera, basicamente é isso que vocês vão fazer pra caçar aqui na Seia Serpente. Essa é a melhor rotação. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Falou, galera, e até o próximo vídeo. Fui!